Música A você que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, que vai ser entrevistada, que tem muito a compartilhar. O nome dela é Marilda Giraldelli, a Baixinha Giraldelli do Pedra 90. Eu falei certo, Baixinha? Falou. Oh, maravilha, né? Então vamos lá. Baixinha, nós temos telespectadores que acompanham o seu trabalho e que querem saber quem é a Baixinha Giraldelli. Fala um pouco da sua vida pessoal. Eu tenho aqui uma pessoa que mandou uma perguntinha pra você. Manda aí. O nome dela é Carla Leite, ela é do Dr. Fábio. Ela quer saber onde você nasceu. Eu nasci em Cornélio Procopo, no Paraná. No Paraná, perto de Londrina. Você veio pra cá quando? E quanto tempo você veio morar aqui? Em quanto tempo você veio morar aqui no Pedra 90? Como que foi essa vida pra vocês, de vocês? Pra Cuiabá... Pra Cuiabá eu vim... Eu tinha uns 19 anos. 19 pra 20. Não vou falar a minha idade, né? Porque eu tô 9. Mas assim, no Pedra 90 já vai fazer 17 anos que eu tô aqui no Pedra 90. Assim, pra Cuiabá já faz muito tempo. Então, você veio de fora. Nós podemos dizer que é uma pau rodada aí, né? Eu vim de fora. Olha, eu vim de fora. Trabalhei no Banco Bandeirantes. Fui trabalhar na feira do Porto, ali na beira do rio. Vendendo laranja. Aí, de lá, fui presidente. Ajudei na mudança pro campo do bote, que hoje é o mercado do Porto. Ajudei também no Verdão. Fui presidente lá no Verdão, dos permissionários. E sou presidente da central de abastecimento de Cuiabá, aqui no distrito. Então, a minha trajetória em Cuiabá foi o seguinte. Quando eu vim pra cá, eu vim mais pra ajudar minha irmã, que tinha ganhado nenê, morava no CPA. Ajudei dar aula também, naquela época. Fui professora interina pra adulto. Mas aí, logo em seguida, eu fui pro banco, trabalhar no Banco Bandeirantes. E logo depois, de dois, três anos, fui vender laranja na feira. E vendi laranja em Cuiabá, tal. E nessa época, quando eu estava no Verdão, a gente já quebrei, levantei, quebrei, tudo quanto é jeito. Eu vim pro Pé da 90, montar uma distribuidora de bebidas. E tô aqui, 17 anos, amo Pé da 90. Mas aí, como eu voltei pra central, o pessoal da central veio atrás de mim pedindo ajuda, pra ajudar, porque já me conhecia, meu trabalho como antes presidente. E eu voltei pra central de abastecimento. E você é casada, tem filhos? Conta aí um pouco da sua história. Tenho dois filhos, sou viúva, não sou casada, não tenho namorado, sou independente. E muito independente, né, Baixinha? Muito independente. Eu tenho uma perguntinha, outra pergunta pra você, de um telespectador nosso. O Luiz Cláudio, lá do Arião, ele pergunta sobre religião. Nós aqui da TV Comunitária, né, a gente, pra nós, é indiferente, né, a questão da religião. Porém, você tem um momento difícil que você passou na sua vida, e você, a religião, né, que te ajudou a superar, né, que foi a perda da sua residência, através do fogo, né, o roubo do seu carro. Conta pra gente tudo isso. A minha religião é Deus. Então, eu acho que Deus existe em qualquer religião. Tanto na católica, na espírita, na crente, tudo resume em Deus. Agora, cada pessoa tem um olhar, ele vê, cada religião vê um Deus diferente. Eu não, eu vejo Deus em todos os lugares. Ah, eu vejo Deus nas pessoas, eu vejo Deus, porque pra mim, Deus quer amor. Sempre amor. Se você ler a Bíblia, tal, acredito também no Espiritismo, entendeu? Então, é meio bagunçada mesmo, assim. Mas o principal pra mim é Deus. Deus, como diz o outro, ele que colocou a gente aqui, eu penso que a gente tá de passagem, e a gente tem que dar amor, caridade, e somos todos irmãos. Isso mesmo, Baixinha. Essa experiência que você teve como vereadora, conta pra gente, você passou mais de 60 dias lá, né, na Câmara Municipal? Na verdade, foi 60 dias. Seria 60, mas assim, teve feriado, tal, aí eu participei de 15 sessões, eu perdi uma sessão só, porque foi a morte do meu irmão, né, e coincidiu no velório Sena Terceira, e assim, mas eu participei de 15 sessões no total. Aí teve uma sessão também, que era feriado, 21 de abril. Fala então pra gente, Baixinha, como foi essa experiência de você estar lá, eu falo assim, da sua chegada, como foi o acolhimento, né, daqueles que já estavam lá, com você, que estava chegando agora, e a sua permanência lá, né, as ações, né, suas ideias, como foi recebida por todos ali? Olha, o que eu posso dizer, foi bem recebida, tanto pelo pessoal da casa, porque trabalha pela casa, o pessoal da imprensa, o pessoal do cerimonial, os vereadores também me trataram muito bem, né, então assim, em questão de acolhimento, fui muito bem acolhida, apesar que cada um tem a sua, no começo assim, que eu logo entrei, eu observei, né, e não era o meu posicionamento, então, tipo assim, ou você, ou eu ficava lá deles, no posicionamento deles, ou eu mostrava quem eu sou e pra que eu fui, porque mesmo sabendo que era pouco tempo, dois meses, né, eu tinha de ter uma opção, ou eu ficava junto com eles ali, do jeito que é, ou eu falava quem eu era, e eu decidi, falei, não, não dá, porque eu não engolia, entendeu, então eu não chegava, indigiri como era, porque eu acho que o respeito é o principal em qualquer lugar, eu acho que quando a pessoa trabalha numa empresa, você tem de cumprir o horário, era uma coisa que não cumpria ali, então aquilo ali pra mim, não dava pra engolir, e quem me conhece, a Baixinha, ela não fica calada. Sabe que você gosta mesmo de impor a sua opinião, né, e mostrar, né, o seu trabalho, os seus objetivos, né, Baixinha? Sim, é que nem eu falei, ninguém é obrigado a pensar como eu penso, certo? Mas assim, eu penso assim, eu acho assim, eu acho que é o certo, e todo mundo tem um livro abrido, infelizmente, cada um escolhe o caminho que quer. Maravilha. Baixinha, nós vamos agora para o apoio cultural, e na volta, a gente continua ainda com esse tema, tá ok? Ok. dois minutinhos e a gente retorna, gente, é pra já. Veículos com qualidade, garantia e procedência, você só encontra aqui, na Bressan Automóveis, vem com a gente. Bressan Automóveis é uma empresa especializada na venda, compra e financiamento de veículos, multimarcas novos e seminovos, oferecendo automóveis de qualidade e procedência. A empresa tem se destacado com qualidade. Bressan Automóveis, venha nos fazer uma visita, somos uma equipe de atendimento qualificada para melhor atender na escolha do seu automóvel. Bressan Automóveis, realizando sonhos e oferecendo os melhores veículos. Avenida Carmindo de Campos, dois mil seiscentos e setenta e sete, Dom Aquino, Fone Zap meia cinco, nove nove dois sete três, dezenove setenta e três. Vem com a gente. Voltamos do nosso apoio cultural, dando continuidade aqui com a nossa entrevista com a Baixinha Giraldelli, a nossa vereadora aqui do Pedra 90. Baixinha, falando ainda em vereadora, você, nesse período que você estava lá, você deu moção de aplauso para algumas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Os invisíveis. Eu trabalhei esses dois meses para os invisíveis. Ah, vamos falar, Baixinha, o que é os invisíveis? Os invisíveis são aquelas pessoas que trabalham, que lutam, que fazem alguma coisa e nunca foram reconhecidas. São aquelas pessoas que só é lembrada na época da eleição. Eu homenaginei também que, para você ver, Central de Abastecimento abastece o Estado do Mato Grosso. Passamos, todos eles passaram pela pandemia, nunca parou, nunca ninguém teve coragem de chegar assim e falar, olha, vem cá, nós vamos te dar uma moção de aplauso pelo trabalho prestado, não só para o Cuiabá, mas pelo Estado. Faz um trabalho social lindo que vocês sabem. A gente distribui mantimento, ele distribui mantimento, não parou, doando na época também da Covid para mais de 80 entidades que a gente tem cadastrado, fazendo o Sopão aqui no Pé da 90, nunca foram reconhecidos. Também, os comerciantes do Pé da 90 que fundaram o Pé da 90, que fizeram o Pé da crescer, é como nada também. E aquele pessoa que ajuda no Sopão, aquela pessoa que tira o seu dia todinho para fazer o trabalho social, não é reconhecida, ajuda as pessoas mais carentes, está ali, não é reconhecida. E aquelas pessoas que fundaram o bairro, as mais humildes, mães solo, que cuidam dos seus filhos, foi essas pessoas que eu quis homenagear, porque sempre eu pensava, né? Cara, eu vejo tanta pessoa que merecia uma moção de aplausos e nunca ganhou. Aí, político só dá para salto alto. Não que eu tenha alguma coisa contra salto alto. Mas eu acho que igualdade, a humildade, tem de ser reconhecida. Então foi isso que eu quis, nesse dia, lembrar dessas pessoas e falar que eu tenho orgulho deles. Pelo trabalho, por tudo. Se ninguém olharam ele, eu olhava. E eu tenho orgulho. Para quem eu dei, faltou muita gente. Mas o tempo é curto, eu vou tanto mais. Exatamente. Eu percebi que você fica muito emocionada, em falar, né? Porque você está ali no dia a dia com essas pessoas, convive com elas. Muitas delas, nesse período aí de pandemia, perderam entes queridos, precisavam de apoio, de calor humano e você estava ali do lado. Então, parabéns pela sua iniciativa. Com certeza, fez a diferença na vida dessas pessoas. E ainda falando em projeto, Bastinha, vou te explorar mais um pouco. É importante que a comunidade saiba que a Bastinha, ela não tem só o projeto, esses projetos do Sopan, ela tem muito mais. E ela vai falar um pouco sobre isso para que vocês saibam quem é a Bastinha Giraldelli no social, né, Bastinha? Que muitos conheceram você agora, né, nesse período que você passou esses 60 dias lá, mas você desenvolve algo muito maior, né, dentro da comunidade. Então, falando em projeto, Bastinha, fala um pouco para a gente sobre o projeto Amor. Ele é de sua autoria, como que é o funcionamento dele, como que acontece ele dentro da comunidade. Esse projeto Amor que está para vir para o pé da 90, esse projeto Amor, ele é o seguinte, vocês já viram falar do ônibus que vai para as comunidades com o médico? É o itinerante, né? É o itinerante. Esse itinerante, ele vai ficar duas vezes na semana, ali na CD, e duas vezes no cinturão verde. Então, atendendo a população, porque todo mundo sabe, nós estamos com o PSF 3 e 4 fechado para a reforma, que provavelmente só em outubro ou novembro que vai ficar pronto. Então, nessa necessidade de médico, eu tenho muitas, assim, pessoas querendo renovar a sua receita, porque não está conseguindo, que na época da pandemia os médicos davam com 30, 60, 90, até 120 dias receita, hoje está com dificuldade, então, esse é o projeto Amor. Vai também, a gente conseguiu, mas nessa parte não foi como vereadora, foi como pessoa mesmo. A gente aqui no Pé da 90, nós vamos ter fisioterapeuta atendendo na CD, graças ao diretor da CLINDAC, Dr. Luiz, ia até brincar, porque ele é bonito, hein, gente. E nós vamos ter também, ele já mandou para a CD um balanço, mandou já a cama de fisioterapia, eu estava olhando, tem aquelas, maquinário na cama, provavelmente é para fazer massagem, então, assim, esse já foi antes de ser vereadora. Ele não foi, esse projeto não foi lançado ainda, ele está para vir, né? O projeto Amor, o atendimento ainda vai começar, né? Vai ser colocado o mais rápido possível, e também o raio-x aqui no Pedra, esse também vai vir, que vai ficar na policlínica do Pé da 90, vai ter o raio-x também. Não é porque eu afastei que ele não vai vir, e garanto para vocês que vão vir mais rápido do que vocês pensavam. E outra causa também que eu achei muito, assim, que foi muito bom para o pessoal da central de abastecimento, é o prefeito, sensibilizado com os empresários, vai devolver a área para a Ipaé, aonde ter um investimento para o ano que vem de 15 milhões, inclusive também com a visita do Botelho na central de abastecimento, ele fez uma visita esse dia, e ele acabou doando 500 mil reais para a gente já fazer o projeto, porque o projeto seria por parte da Associação, nós só temos os outros projetos, mas o projeto é hidráulico e tal, e com esses 500 mil, também comprar um carro para mim continuar fazendo o meu trabalho, porque quem conhece sabe que eu saio com o meu carro, com a minha estradinha, que já estava, velho, entregando alguns alimentos no parque. fazendo as ações, né, baixinho. Continuando, baixinho, a nossa questão dos projetos, fala um pouco para a gente sobre o projeto do Passe Livre, um projeto seu também, que está para ser implantado, já foi implantado, fala como que está acontecendo esse projeto. Esse projeto do Passe Livre seria para gestante, tá? Eu entrei com o projeto na Câmara do Gerador, Passe Livre para o gestante. E esse, infelizmente, ainda não deram uma definição positiva, porque como eles estavam me... Ah, tem outra coisa que lembra eu de eu falar que isso vai vir. Como estavam essas questões do aumento da passagem, ele me explicou que eles não teriam no momento de dar Passe Livre para gestante, uma porque eles já estão para idosos, e já fazem o trabalho social que a Prefeitura paga, tanto para idosos como para estudantes e tal. Então, no momento, ele não teria como colocar em praça. Mas também, eu descobri que pela Câmara do Vereador, parece que Ziquel já tinha mandado há anos atrás, quase igual ao mesmo projeto. Então, quer dizer que não fechou as portas para esse projeto, porém, no momento, ainda não pode ser implantado, mas deixou em aberto que possa vir a ser implantado futuramente. Agora, uma coisa que eu pedi para lembrar, seria o seguinte, nós somos, que foi aprovado, vai vir recurso para fazer uma creche no loteamento de São Paulo. Esse eu levei, levei o mapeamento, levei o projeto, levei tudo no loteamento de São Paulo e entrei também com o pedido de uma creche. Esse eu tive a resposta na terça-feira, no dia que eu ia sair, positivo, aí só iam ver outras coisas para pegar o curso para poder fazer uma creche ou um CMEI no loteamento de São Paulo. Olha que bom, pessoal, vocês que moram aí no loteamento de São Paulo, olha que maravilha o projeto da Baixinha, aprovado, né Baixinha? E que futuramente vocês vão ter aí as mamães e os papais onde deixar seus filhos, né? E aproveitando também o ônibus do Cinturão Verde, ele só não teve um horário especial, por exemplo, 10, 11 horas da noite, porque eu não tenho na mão as pessoas que estudam. porque se eu tivesse como provar que tem estudante que vem do Cinturão Verde nas escolas aqui nesse bairro, eles podem prorrogar o horário mais ou menos. para atender até mais tarde, né? Quer dizer que lá não existe uma linha de ônibus, né? E aí você... Vamos fazer o seguinte, Baixinha, vamos conversar um pouco mais sobre esse projeto? Pessoal, vamos para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta com a Baixinha para a gente finalizar essa questão aí da linha de ônibus lá no Cinturão Verde. É já, já a gente volta. Aguenta aí um pouquinho. O seu bom dia começa com um delicioso café. Aqui no Café São Benedito, você e sua família vai encontrar o que há de melhor em quitutes, lanches salgados e o melhor bolo de Cuiabá. Servimos também sucos naturais, vitaminas, cafés, chocolates, chás e muito mais. Aos domingos servimos um delicioso café colonial. Aqui no Café São Benedito, você irá encontrar o melhor e mais animado atendimento receptivo. Venha conferir. Atendemos também pelos aplicativos 99 Food e iFood. Venha tomar um café com a gente. Venha! Voltamos aqui com a nossa Baixinha Giraldelli. Vamos dar continuidade ao nosso, o nosso papo aqui, referente à linha de ônibus lá do Cinturão Verde. Então, a linha de ônibus do Cinturão Verde eles não tinham. A linha do Cinturão parece que teve há muito tempo atrás tinham tirado e tal. Eu conheci a dificuldade, o pessoal reclamando, que era uma coisa que eles sempre reclamam. Não tinha como vir. só aquele ônibus da escola de vez em quando eu entrei com a indicação e foi uma dessas coisas que eu sei que foi muito bom. Quais os invisíveis que eu falo para você que vão lá. Eu bati muito nessa tecla. vocês vão lá pedir voto na época da campanha lembra. Está passando também o cinturão todo para pegar a comunidade. Só que tem um certo horário. Para mim ter um horário que se não me engano o último horário é sete horas da noite. Para ter um horário mais preciso vamos pôr onze horas dez e meia eu teria que ter uma relação de pessoas que estudam ou no pedra ou na faculdade que dependem do ônibus. E eu não tenho infelizmente. Porque se a pessoa passasse uma lista a gente conseguiria levar esse horário até mais tarde para o ônibus no cinturão verde. E lá tem uma grande população né Vaxinha. De repente o que você precisa? Fazer uma uma visita técnica é isso para poder descobrir quais são as coisas? Não, não eu tenho muita gente eu tenho gente no cinturão verde que já faz o trabalho social naquela parte que a gente conhece pessoas íntegra o presidente do bairro também isso eu já conversei com eles é só eles passarem a lista para mim a gente consegue sim. Ótimo. E durante esse período do que você estava lá como vereadora quantas indicações você fez né você apresentou a casa? Eu apresentei 67 indicações junto com dois projetos dois ou três projetos que tem também da plantio de árvore né e desses a gente conseguiu muita coisa nesses dois meses inclusive o PS está terminando a reforma a gente conseguiu esse ônibus a gente conseguiu também ônibus para levar para o ali perto da central no condomínio que era para a escola para os meninos da escola vamos conseguir trazer um raio-x para a policlínica do Pedra 90 uma creche no São Paulo eu estou brigando também para eles que têm entrei com essa indicação e eu tenho certeza que nós vamos conseguir levar uma água para o pessoal do Sampaio porque essas pessoas são as invisíveis são pessoas que moram que estão tempo aí e que necessitam do básico tem também o restaurante pular tem a capela tem um monte de coisa eu entrei que eu pudesse fazer eu sei que eles não iam fazer tudo nesses dois meses mas são assim coisas que eu sei que é necessidade e realmente a pessoa cobertura de ônibus eu tenho um monte espalhada por Cuiabá aqui fora que não foi só o Pedra pessoal do Piquezeiro é patrulhamento patrulhamento no São Paulo então assim tem patrulhamento também o Cinturão Verde que em alguns lugares não é só o patrulhamento mas sim o negócio da água para quando não chegar a chuva ficar todo mundo ilhado então é isso aí tem muita coisa e não parei não pode ter certeza gente vocês viram a infinidade de coisas que a Bastinha fez em apenas 60 dias como vereadora e também como moradora como amiga como pessoa que trabalha desenvolvendo a ação social então Bastinha eu faço uma pergunta para você você foi vereadora por 60 dias você vai dar continuidade a esse projeto de ser vereadora e fazer alegria cuidar daqueles invisíveis que tanto te amam aqui na região porque o vereador ele não é só da região Pedra Novento região Sul é da cidade toda mas você tem um trabalho prestado e muito grande nessa região aqui como que está esse coração aí você vai você deseja continuar e o que os moradores as pessoas que te acompanham elas esperam da vereadora Bastinha Viraldé olha se perguntou se eu vou continuar antes de ser vereadora eu já fazia esse trabalho eu já fazia o sopão eu já doava mesmo que eu brincava assim olha nem precisa me chamar de vereadora porque eu sou a Bastinha se nem a Câmara muitos duvidavam até o pessoal da própria central da Bastinha falava Bastinha você vai ficar quietinha lá porque né eles se enganaram então eu pude o meu posicionamento vou continuar o meu trabalho em questão de ser vereadora vou continuar sendo eu mesmo continuar fazendo meu trabalho vou continuar atrás das minhas 67 indicações as que não saí vou ficar fiscalizando e daí eu vou continuar fazendo e continuar meu trabalho como eu estou nunca parei na central Maravilha Bastinha vamos para as nossas considerações finais mas antes eu quero dizer para você o seguinte você falou bastante do Sopão o Sopão esse ano ele completa um ano de existência é isso? é o Sopão ele completa um ano agora né o Sopão do pé da 90 sim um ano mas nós temos o Sopão que nos ajuda a Dudu nós temos o Sopão que nos ajuda em Santo Antônio nós temos o Sopão na Chapada então a gente tem um Sopão espalhado em vários lugares mas aquele assim que a Bastinha participa mais ou ela vem porque mora no pé da 90 vai fazer um ano eita minha gente essa mulher é arretada demais vocês viram quantas coisas maravilhosas a Bastinha Giraldelli desenvolve com a comunidade? pois é você tem muitos fãs você tem muitas pessoas que te amam Bastinha então eu peço a você olha o nosso bate-papo está muito legal mas infelizmente temos que chegar ao fim né minha querida eu deixo você aí com as suas considerações finais o seu grande beijo o seu grande abraço aí fique à vontade eu agradeço pelo Dalmir né Dalmir por ter me chamado para essa entrevista por você estar aqui né poder falar um pouquinho da Bastinha para a Tia Vereadora o que eu aprontei naquela Câmara que todo mundo viu mas não é que eu aprontei eu fui sincera eu mostrei queria mostrar para a população que não dá e mostrar para eles porque hoje eu estou falando para vocês eu não estou pedindo né e eles queriam que eu falasse para vocês eu vou falar para vocês o que é que está faltando isso aquilo não então essas coisas eu achava muito errado mas assim ó gratidão gratidão por ter me convidado é isso daqui é Bastinha agora no setor de abastecimento estou lá trabalhando todo dia e aí Bastinha a pergunta que não quer calar você volta para a Câmara? olha eu acredito que eu volto e se eu voltar você pode ter certeza que eu vou voltar mais experiente porque eu vou estudar tanto o regimento interno e o estatuto agora tudo está na mão de Deus depende de Deus é isso aí a população já aprovou e fica com Deus Deus abençoe essa linda trajetória que você tem trazido aqui para nós todas essas coisas boas e tem muitas pessoas que te amam e muitas pessoas que te acompanham e ficarão muito felizes de ver você lá novamente obrigado pode ter certeza se eu voltar e se voltar logo eu acho que eu vou voltar vocês podem ter surpresas então minha gente recebi aqui no nosso estúdio da TV Comunitária de Cuiabá no nosso programa de Mulher para Mulher a Baxinha Giraldelli nesse bate-papo maravilhoso aqui falando da sua história dos seus projetos e tudo que ela almeja e que ela já fez pela população cuiabana eu encerro por aqui com muita felicidade ter recebido essa grande mulher que tem uma grande história direção geral Dalmir Ferreira Rosângela Jobim aqui na TV Comunitária no programa de Mulher para Mulher um grande beijo para vocês Música 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 Música